Eu comprei a minha câmera de fotografar, principalmente na igreja, alguns eventos, eu comecei ali, sabe? Eu tinha dificuldade de direção de pessoas. Onde colocar a mão, onde a pessoa tá olhando pra criar aquela dinâmica entre eles, né? Aquela conexão. Eu fotografo tem oito anos. Mas assim, o dinheiro que eu tirava era pra conta só, né? Conta de casa, conta pessoal, como se fosse aquele velho emprego CLT. Era sempre só pagar a conta. Só que assim, eu não sabia nada de fotografia. Nada, nada, nada. Aí eu dei uma desanimada. Não tava mais postando mais nada, não teve mais nenhum trabalho. E aí, esse ano aqui, a gente decidiu, falou, não, vamos tentar investir mesmo nisso. Aí logo na sequência veio o desafio. Veio o desafio 10 em 30, que daí que começou a dar resultado. Porque ele falou, nossa, eu amei as fotos que você fez daquela menina, né? Amigos dos clientes, das pessoas que eu ofertei as fotos, começaram a querer e começaram a pedir, né? No primeiro dia do desafio, vieram pra mim novos pedidos de orçamento, né? Assim, foi uma demanda que eu nem esperava, assim, no mesmo dia. Assim, não imaginei que ia ser de uma hora pra outra que eu ia tirar 10 ensaios e ter um resultado tão positivo, assim, né? Então, isso pra mim foi o marco principal da diferença do antes e depois do poder de autoria. Porque a experiência foi incrível, porque eu fui extrovertido, eles disseram pra mim que nem parecia que tava sendo fotografado. E o pessoal começou a reconhecer esse trabalho como profissional mesmo, né? E começou já a ter um retorno positivo, sabe? Todos os ensaios eu cresci de forma gratuita. Quase todos eles compraram fotos extras. Desse tempo todo que eu não tava ganhando nada com a fotografia, de repente entrar ali mil, mil e quinhentos no mês. Uau! No primeiro mês já pagou o curso. Faz aquilo, segue a direção do GPS que vai dar certo. Vocês não entregaram só um curso, vocês entregaram a forma de aplicar esse curso, né? E se eu contar os 8 anos que eu tenho a câmera, eu fiz alguns ensaios, eu fiz casamento. Vamos contar aí uma média de 200 reais por ano, mais ou menos. Depois do GPS ali, eu fiz mais dois ensaios e deu 3 mil e meio. Ah, já dobrei, né? Subi os valores dos meus pacotes e as pessoas estão pagando exatamente o que eu cobro. Não choram mais preço. E aí, antes você faturava quanto, então? Chegava entre 700, 800, no máximo. E aí, qual foi o seu faturamento no primeiro mês do curso? 2.976. Tá criando desejo na cabeça dos seus filhos? Sim, muito. Porque as pessoas realmente têm visto e têm dito. Nossa, Mari, eu quero, parecido com esse, sei lá, que pegou uma foto que eu fiz no desafio, que foi de uma mãe com um filho, eu quero ensaiar assim. Quanto é que você cobra? E daí eu cobrei e ela agendou. E aí, eu cobrei e ela agendou.